Iniciando mais um dia, iniciando mais um vídeo, terça-feira, duas horas da tarde, acabei de acordar, contemplar esse sol, contemplar essa vista, contemplar esse dia, já acordo agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar vivo, mais um dia de vida, mais um dia de levar pra vocês aí um conteúdo legal, mais um dia pra mostrar que a vida não é só dinheiro, que a vida não é só curtição, a vida é agradecimento, a vida é cria no pai, e a vida é empinar um pipinha, já já tem vídeo de pipa, é o que tem pra hoje, felas, acabei de acordar, vou tomar um termogênico, e partiu fazer um exercício físico, até que a rua tá tranquila, acho que tem um cara entregando gás, um cara entregando comida, e lançando aroma, pra ver como é que tá, fideliza no comentário, já deixa o seu dedinho no like, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tem Toguro falando rinite, tem like. Nossa, esse aí é o cadinho que faz o nosso adesivo, tá colocando já o vidro refletido aí. Colocou do lado certo, pai? É o lado certo, é isso. Certo não era pra enxergar pra lá? É bem pouco. É que pra lá dá pra chegar bem pouco. Só é, falou tá falado, deixa eu ver. Deixa eu enxergar bem pouco lá. Aquele refletido aí. É isso, galera. Acho que tem novidade hoje na mansão, viu galera. Eu entrei em contato com uma empresa de sinuca, né, pra ele fornecer uma sinuca pra casa, pra incentivar a mansão morona a ficar em casa mais do que a gente já tá, né. Então, tá vindo aí. Vamos ver. Tá pintando os muros daquele lado, né, galera. Pintou o muro desse lado, né. Então, tá fazendo acontecer. Que nem eu falei, eu deixei a mansão maromba de um jeito, mano, que eu gosto, sabe. Tá colocando os vidros ali, ó. O sufilme, né, do jeito que realmente eu gosto. Fica legal, fica bonito. E tá fazendo acontecer, velho. Vamos deixar tudo no esquema. Coisa boa, Felas. Muito feliz aí de tá na meta terminar, Felas. Na meta terminar. Olha a bandeirona. Você tá andando pela rua aí, ué? Vem passar o coronavírus pra nós. Não para, porra. Para. O que você vai fazer aí? Fazer o card aqui, que a academia tá fechada. Você vai a esteirazinha? E a... Eu vou fazer o treino com a barra também. Eu tentei comprar, tá tudo em falta. Pela internet não tem mais. Muralha. Vou mostrar pra galera aqui que pintou, galera. Invernizou, né? Vou mostrar pra vocês. Bandeirona. As boas caixas d'água. Se eu fizer cem vezes assim, eu não te dou um par de sapato novo. Eita, porra. Tá acabadinho pra cacete. Caraca, tá. Já tá contando quantas? Olha os vídeos de retardar deles. Tão um bichão na minha aqui, só pra... Tão um bichão na minha aqui, só pra... Tão um bichão na minha porta. Acho que chegou uma armita também da Misfit. Como é que tá ali na minha porta? Aqui tá com o vidro? Ficou muito escuro não, pai? Tinha que dar pra ver, né, pô? Dá pra ver bem pouquinho. Então, mas é diferente do outro material? Esse é mais forte. Mais forte? Mais espelhado. Eu dei um certo radical pra ver, mano. É que o reflexo branco, né, da parede. E aí, pai, gostou da mansão? Porra. É isso, hein? Na quebrada tem mansão assim? Não tem nada. Esse monte de quartão assim. Não, né? Feio de bola. Deus abençoou, Fela. Deus abençoou. Abençoou. Deus é justo. Né? Tem... Tem tudo, né, que vocês podem falar. Mamã, você fez isso praquilo, praquilo, praquilo. Mas eu vou receber pessoas aqui, galera. Eu vou ter oportunidade de mudar vidas, mano. E pessoas, mano. Deus é maravilhoso, Fela. Mais Amélia. Mais Amélia nas nossas vidas, Fela. Mais Amélia. Mais Amélia. Mais Amélia. Tomei um termogênico, tô bem bom. Mano, os caras fizeram... Ô, Denis, isso é de quebrada, eu nunca hipnopípa, irmão. Cê é louco? Para, pai. Mas eu já empinei sim, pai. Isso aqui é pipa de... Olha. Mas é os pipa que você soltou aqui, ó. Nós já fiz rabiola pra caramba ali, tá? Cadê? Aqui, ó. Ô, ô, Denis. Ô, Davi, cadê nossas rabiola que me fez? Onde tá? Fala que solta eles na mão. Não tem nem pipa no Nordeste, pai. Falou. Falou ontem que eu sou ruim na pipa. Quem foi que me durou ontem? Fala aí, fala aí quem foi que deu relo na sua pipa. Você foi dormir. Tem que valer alguma coisa hoje, hein, pai. Diga. Quem foi que durou sua pipa ontem? A última pipa. Tem que valer hoje, alguma coisa. Tem que valer. Vamos ver. Quem vai ser o time? Quem vai ser o time? Dois contra dois. Tem que ser dois contra dois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O Rabiola tá tendo. Dez metros de rabalha, meu parceiro. Vamos ver, vamos ver. O Matheus aí sempre na edição. Isso aí pra mim, pai? Já vai atualizar? Caralho, a proatividade tá tendo, hein, pai. Isso aí, pai. Olha o oitendinho chegando lá. Galera, vamos mandar uma motivação pro médio, né, mano? Manda direct pro médio e fala, Médio, se inspira no Matheus da mansão Maromba. Se inspira nele, mano. Tá ligado? O médio é tipo aquele filho que o pai fala, E aí, meu filho, mano? O moleque é brabo, pai. Princesa, Roberto, Dani. Tá bem, Sérgio? Não ia fazer live lá em casa, pai? Não sei, só você abrir as portas. Tá aberto. Hoje? Chegou! Opa, tava sentindo um cheiro de preguiça. Ó o engenheiro. Oi! Caraca, pai. O que que é isso aí, pai? Alco, filho. Alco, é você também, velho. Pai, vamos fazer um projeto de vida aí nesse shape, brother? Vamos aí? Saca aí. Saca aí pra nós ver. Ó, mas peraí, 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 peraí. O que que foi? Ele nem precisa de água no gelo. A única pessoa que eu boto uma feia aqui é a Marcela. Saca aí, pai. E o Murara vai resumir seu shape. Saca aí, pai. Saca de lado. Não, saca a camisa, pai. Cadê? Cadê o quê, velho? Saca. Saca quebrou aqui, Marais, velho. Não, não tem essa. Não é feio, hein? Não é feio. Ah, eu sou linda, mano. Tá diferente, porque você tá muito diferente. Ó. Vamos errar pros pelos do peito. Mano, você tem shape de viking barrigudo, velho. Olha aí a barba, ó. Aqueles vikings lá que... Tipo assim, ó. Faltou tetinha, mas veio pra cá. Tem jeito isso aí, Marais. Mas aqui, ó. É ruim, né? Tem jeito. Aqui tinha, mas ali tem a estrutura. É, tinha. 120 quilos. É. Ó, nunca malhei e sou o melhor que o Fabrizis. Tá derrubado, né, pai? Mas é muito alto. Morara, tem 25 anos, pai. Não tá acabado? 25 anos? Obrigado, hein, pai. Tem quanto, pai? Eu sou, eu dava 50. 30, ó. Já dá 50 pra mim? Tem quanto, Morara? Tem 31. Minha idade, pô. Minha idade, pô. Minha idade, pô. Ó. Mais amor aí, galera. O Muralha trebolou na carro. Amigos do bem. É o do outro, rapaz. Isso aí é seu ou do Muralha? É seu. É seu, Thiago. É do Muralha. É seu, Thiago. Chegou outro? Chegou hoje, é seu. Não pediu nada, não? Vê a surpresa, deixa eu ver. Bora, pai. Foi alguém lá no Instagram, lá, pai? É, beleza? Rapaziada, foi no Instagram, nem viu, né? Nem vi ainda. Nem viu, divulguei lá no Instagram. Tá ficando... Ó, vai sobrar a placa. E nós vamos fazer essa mesa pra nós... Vai fazer, pai? Aí sim, hein? Vamos fazer a mesa de fim e pô. Mesa de fim e pô. De quebrada, pai. Vai sobrar. Top. Aí, ó. Os moleques fazendo gesso. Dá pra pôr uma cruz aí, pai? Uma cruz? É. De... De gesso? É. No meio, você quer? É uma cruz egípcia, manja? Tem no meu quarto, você é? É. Me dá um modelo? Vou te dar um modelo, pai. Aí eu faço aí, professor. Uma grandona aí. Beleza. Isso aí. Aqui vai ser o meu escritório. Aqui vai ser o nosso... Espaço pro site. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pipinha aí, galera, ó. Rapaziada, ela tá gravando vídeo pro canal aí, ó. Treino em casa. Caraca. Coloquei óculosinho. Tá treinando ou não, minha filha? Treinou? Não, né, cara? Processo. Ó os pipas, vão empinar um pipa, filho. Minha boca. É, ó. É, pai. Despegando fogo. Pré-treino? Muito louco de efedrina. Olha lá, pai. Várias e várias bombas. E aí? As meninas tudo... Uh! Coloca a merda, né? Bateu, mas valeu, bateu. Deixa eu mandar o Chespa pra cá, que não se passar, né? Opa, só pra nós ver. Tá gravando já? Tá gravando já, pai. Segura a frente. Passa de calma, hein? Tá vendo? Segura aí, pai. Vai lá, vai lá, vai lá. Quer ser famoso? Vem pra cá, ó. Cuidado aí, véi. Deixa o salve da primeira. Os caras já vão cortar ele, já, ó. Os caras já vão te cortar, fi. E essa blusinha é pesada, hein? É da hora, hein? Você é que fez pipa aí? Eu que fiz, pai. Nem sabe mais como que faz. Eu fiz a rabiola, quer dizer. Pessoal na cara. Bandeirona. Os moleque estão na quebrada ali, véi. Tem um pipa. Tem um pipa lá atrás, eu não buscava. Tá ligeiro. Quarentena tá de boa aí. Churrascão comendo solto na mansão. Frangão. Linguiça frigorubi se fortalecendo. Os moleque pegando o pipa aí. Tem uns carioquinhas ali, galera, ó. Esse pipão lá embaixo. Esse cara é respeitado aí na quebrada. Eles gostam de empinar pipa, fi. Cada pipa dos caras é um cinco conto. Rabiola, pipa grande, linha que os caras perdem. Os caras investem mesmo, os caras realmente curtem. Tá voltando a época. Não, ó como é a maldade dos moleques, velho. Os caras colocaram ali, ó. Os caras deram uma tora ali na bandeira da mansão, véi. Foda, moleque, de quebrada, véi. Os moleques têm respeito, ó. Os caras estão vindo. Olha a maldade dos moleques da quebrada, ó. Eles fizeram por maldade, filhos, ó. Olha lá, ó. Meteram ali a linha chilena, véi. E quiseram cortar realmente aí. Vou ter que fazer uma parada protetora ali, né. Pega a visão. E foi os mesmos moleques que eu dei o pipa. É foda, né, mano. Tem isso triste na realidade às vezes, né. A galera, ao invés de ajudar, motivar, quer destruir, né, mano. Tô finalizando o vídeo, né, galera. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, né. Próximo vídeo aí vai ter novidades. Vai ter uma sinuca em casa, né, pra gente ficar em casa. Fiquei triste, né, mano. A rapaziada da quebrada. A molecada, às vezes, nem é muita maldade, sabe. São crianças, mas cortaram a bandeira da mansão maromba. Fiquei todo triste, sabe, chateado. Como é a maldade da rapaziada, né. Mas bola pra frente. Vamos pro outro ali. Vou tentar colocar alguma coisa ali pra evitar, né. Isso acontecer novamente, né. E queria agradecer a todo mundo que tá junto, a todo mundo que tá acompanhando. Eu vou pegar pesos ali na academia do meu brother. O próximo vídeo também vai ser isso, também falando sobre. E a gente vai deixar aqui na live. Fideliza no like, fideliza no comentário. Deixa aí nos comentários ideias pra gente fazer. Pra gente não sair de casa, né, e motivar vocês aí nos vídeos. E tamo junto. Acabei de cutucar o nariz. Fideliza no like.